Música Fala galera, beleza e eu com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês a versão atualizada do Block Launcher para 0.15.4 do Minecraft PE Bom galera, esse daqui é um vídeo bem rapidinho, só pra estar trazendo mesmo a atualização aqui pro canal E lembrar que estávamos usando a versão feita para 0.15.3 do Minecraft PE, ok? Então o desenvolvedor atualizou aí pra versão 0.15.4 e eu estou atualizando aqui no canal também Bom galera, o desenvolvedor do Block Launcher soltou um tweet dizendo que essa daqui é a última versão beta, tá? Então a próxima versão que sair vai ser a final e vai sair diretamente na Google Play Pra quem não conhece do Block Launcher, ele é um launcher do Minecraft Pocket Edition Que te dá opções a mais dentro do jogo Você pode estar acessando aqui pela ferramenta, vindo na opção Launcher Options E pode estar acessando todas as opções novas, ok? Pode estar adicionando textura, pode estar desativando ou ativando o modo de segurança Gerenciar pets, menejar dedons e a mais importante que é a Enable Mode PE Aonde você vai estar adicionando mods, galera! Também podemos estar mudando aqui pra Full Screen Mode Pra estar tirando essa barra preta aqui do lado direito DPI customizada, use Desktop Gear que é aonde você pode estar mudando O seu Minecraft Pocket Edition do layout do MCP para o layout do Windows 10 Edition Beta, ok? E vamos estar testando essa função Ativei, vou estar voltando, ok? Vamos esperar aqui, ó, tá carregando Vai aparecer aqui essa mensagem E você já vai ter aqui, ó, o layout no Windows 10 Edition Beta Que está muito parecido com o layout do Minecraft de PC Então vamos testar, clicar em jogar Criar um novo mundo, modo sobrevivência E vou estar mostrando pra vocês que a barrinha de fome e de vida vai estar aparecendo embaixo Olha só, já carregou aqui, beleza? E olha como tá fera, galera! Na minha opinião, os próprios desenvolvedores do Minecraft Pocket Edition Podia estar adicionando esse layout no MCP mesmo Porque é muito mais fácil de estar vendo ali a sua barra de fome e de comida Mas basicamente é isso, galera! O Block Launcher foi atualizado pra versão mais recente aí do Minecraft Pocket Edition Link para download vai estar aqui na descrição do vídeo Só você vir aqui, baixar e tá instalando no seu dispositivo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe, deixa aqui likezão maroto, compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima! Fui!